Olá! Boas pessoal, sou o Pedro, Pedro Castrol e hoje estou aqui para gravar mais um vídeo. Sim, é de noite. Eu sei que o vídeo vai sair mais tarde e não vai ter tanta edição, mas... Foda-se, deve ser. Porque o meu editor está a dar bastantes problemas e infelizmente não deu para mais... Deve ser agora. E, então, este dia eu estava a conversar com a Galaxy e... Estávamos a tentar fazer um ou outro rir. Então, para fazer rir, contei-lhe uma história engraçada da minha vida. Então eu pensei, porque senão eu não vou criar uma série onde eu conto histórias engraçadas da minha vida? Foda-se de consumo. Portanto, é isso que eu vou fazer. Obrigado Galaxy e deste uma ideia para uma série e, portanto, o lucro é teu. Portanto, hoje, para como é o primeiro episódio, eu vou-vos contar duas histórias. Que é como eu fui à casa de banho pública e não havia papel. E como eu fodi o carro ao meu tio. Aliás, é quase, mas fodi o mesmo. Então vamos lá para uma primeira história, que é como eu fui à casa de banho pública e não tinha papel. Eu, o meu pai e a minha mãe, fomos dar uma voltinha. Fomos dar uma voltinha. Fomos dar uma porta aberta. E dão-me aquela vontade de cagar fodida. Quando não há... Quando não há como segurar. É... Daquela fudida. Eu geralmente só cago em casa e... E é mesmo. Então, mas naquela altura teve que dizer eu... Oh pai, vamos olhar a casa de banho pública. Ele está bem. E eu fomos lá. Ele foi mijar e eu fui cagar. Então lá estava eu, meio ajoelhado. Porque não vou sentar numa casa de banho pública, numa sanita pública, num bairro tercida. Então quando acabei lá o serviço, ia limpar o cu. Adivinei só, não havia papel. Mas havia um rolo de papel. Já estão a ver a merda, não já? Tive que rasgar o rolo em duas partes. E pá, foi uma mau rolo. E só depois é que morreu. Oh estúpido do caralho. Tinhas um pacote de lanços no bolso? É, mas na altura a pressão foi uma mau rolo. É um milhão de contar isto. Vamos ao segundo assunto da história, que foi como eu fedi o carro ao meu tio. Portanto, o meu avô estava a ajudar o meu pai. Acho que era... Era a fazer o quê? Acho que era a plantar batatas ou o caralho. E o meu tio tinha que ir a Joana. Sim, porque eu moro em Braga. Eu moro em Joana. E olha, João Pedro, anda comigo. Está bem. E o meu tio, eu nessa altura testava a velocidade. Para mim acima dos sessantas era... 500. Era extremo. Então o meu tio, para picar comigo, o que é que eu decidi fazer? Decidi andar a 100 numa estrada onde só se podia andar a 50. Logo eu borrei-me todo. Só que... A brincadeira saiu-lhe cara porque... Ele puxou tanto pelo turbo, que estava em segunda. E... Ele chegou assim em segunda e... Rebentou-lhe o turbo. Literalmente a culpa foi minha. Porque ele queria trollar-me e fodeu-se. Portanto, eu literalmente fodi o carro ao meu tio. Yay! E... Então um relato extra. Bem, um relato extra. Bem, um relato extra. Hum... Deixa-me basar numa história. Como eu conheci uma atriz porn. Quando estava a procurar por uma atriz normal no Google. Então... Eu estava lá a fazer as minhas pesquisas. Estava em um filme. E fui... A Rose Hill é uma atriz britânica que já morreu. E eu queria saber quando é que ela tinha morrido. Então fui pesquisar o Google. Rose Hill. Só que nas pesquisas recomendadas apareceu Danny Daniels. E eu sem querer carregar lá. Adivinei só. Ela é museu. É. É pintora. Sim. E é atriz porn. E eu fiquei... Obrigado Google. Era mesmo isso que eu queria Google. Foda-se. Bom, esse foi o vídeo pessoal. Achei que vai sair mais tarde e... Pronto. O meu editor está a dar problemas. Mas... Teve que sair a esta hora. Peço desculpas. Espero que apreciem na mesma. E... Desejo boa noite. Obrigado Galaxy por me ter incentivado a criar esta... série. Porque não sei quantos episódios é que isto vai ter. Mas... Obrigado e... Tchau. Tchau. Faltava que eu sublin e não para atrapa os homens da sala de vista. Tchau. Tchau.